Zerlana Mori, bote lá, agora deixa eu dizer uma coisa, bote quem some, viu, quem soma, soma, do somar, diminuir, multiplicar, da matemática mesmo. Porque, meu amor, tem uma... É quem some pra prefeitura, né? Tem. Pra o município, né? Exatamente. Porque tem umas mulheres, que eu vou lhe contar, que são incríveis, duas por sinal, eu amo, mas que eram casadas com dois homens que... E colocaram ela pra trás, tá? Colocaram elas pra baixo, não somaram. Então, mulheres, serve pra todas vocês, prefeitas, donas de casa, médicas, jornalistas, arrumem macho pra somar, não só em todos os aspectos, mas também no contra-cheque. Porque dividir não dá certo, não. Vamos embora, que eu tô... E mais? Tem mais. Menino, juzou todinho o salatel.